O que é que tá acontecendo? Meu amor, que saudade que eu tava de você O tempo todo longe de você Nossa, mas você nem avisou nada, ninguém me avisou nada que você vinha hoje Eu queria fazer uma surpresa pra você Eu preciso conversar um pouco com ela, vem cá Júlia, como é que você faz isso? Por que você não me avisou nada? Como é que eu vou te avisar? Isso era surpresa, a gente tá planejando isso há meses Nossa, eu não acreditei agora, o que é que eu vou fazer? Você precisa me ajudar Pra ele ou eu falo Júlia, como é que eu vou me virar com isso tudo aqui sozinha? Eu tô com vergonha, me ajuda Você precisa me ajudar, me entende? Eu não posso te ajudar, Bianca Ele é meu irmão Ele é meu irmão, não posso fazer isso com ele Eu tô sem o que fazer, me ajuda, por favor Ele tava meses esperando por isso Louco pra te ver, apaixonado Como é que você faz isso com ele? Ou você fala ou eu falo, tá bom? Nossa amor, que saudade que eu tava de você Eu também, meu amor E a surpresa não acabou por aí não, tá? Pessoal, chega todo mundo aqui Como assim? Eu tenho uma surpresa aqui Aceita se casar comigo? Claro que eu aceito Nossa Não, dá licença, dá licença Me desculpa Irmão, desculpa Mas eu não vou deixar ela te enganar Eu vou falar, tá? Na verdade, eu vou te mostrar Que é muito melhor Ela e o seu melhor amigo Como é que você fez uma coisa dessa comigo, Bianca? Amor, calma Não tem amor aqui não Não conversar Quem conversa quer conversar mais o que? E você falando que é meu amigo Mas tu faz uma coisa dessa? Calma, calma, calma A gente pode explicar, calma Que explicação de que? Calma, amor, vamos conversar Não tem conversa Eu esse tempo todo fora trabalhando Pra te dar do bom e do melhor Você fez uma coisa dessa comigo Você não tem vergonha não Amor, eu vou te explicar Dá licença dessa casa agora Não tem explicação Essa casa é nossa, amor Nossa, não Essa casa é minha Foi eu que tava trabalhando pra construir ela Dá licença dessa casa agora, amor Dá licença E você também, vem Dá licença dessa casa vocês dois Gente, vocês também me dão licença Por favor, me dão licença Porque eu não tô no momento de conversar nada com ninguém Por favor, dá licença Obrigado vocês por ter participado dessa surpresa comigo Para de filmar também Para, para Estragou tudo Sem vergonha Nossa O que você tá fazendo aqui na porta? Porque você ainda não foi embora Não fala assim comigo, por favor Fica do meu lado Você é mulher Você tem que ficar do meu lado E essa aliança? Dá aqui na minha mão Essa aliança não é sua Pode ir embora Fica do meu lado, por favor Homem ou mulher O que você fez foi errado Pode ir embora Tá, tchau Por favor, me ajuda Eu tô sem pra onde ir Meu amor Me ajuda Meu amor o que? Eu tô sem pra onde ir Eu não quero saber O que a gente fez com ele É meu melhor amigo Por favor Não Tchau 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 Tchau